É assim que o idoso se sente quando não tem acessibilidade. Acessibilidade é garantir que a sociedade ofereça a mesma oportunidade para todos. Construção de rampas, passarelas para travessias e toda forma de acesso é um direito dos idosos. Acessibilidade. A vida sem obstáculos. Iniciativa. Ministério Público do Estado de Mato Grosso.